Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje Alanius clássico aqui com vocês, porque muitas referências aí da década de 90. Exatamente, meus amigos, como o nosso querido Alanius já bem disse aí, cara, depois desse último vídeo que a gente fez lançado nesse domingo de referências a personagens do Mortal Kombat 11 que não apareceram no modo história, a gente vem aqui novamente trazer mais diálogos agora que tem muitas surpresas e negócios, tá muito interessante, que referenciam agora o filme da década de 90, cara. Isso, pra quem é fã de Mortal Kombat, é uma nostalgia absurda e são referências que fazem todo sentido lá com os filmes e são muito engraçadas. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, vamos começar aqui com esse vídeo nostálgico, cara, porque o Mortal Kombat 11, ele tem muitas surpresas escondidas aí, tá sendo muito interessante a gente descobrir elas enquanto a gente tá jogando, né? E agora eu te passo a palavra pra você comentar aí o primeiro diálogo que referencia o filme, cara. O primeiro diálogo que eu acho que a gente pode pegar aí é o diálogo entre o Liu Kang e o Johnny Cage, né? É uma referência direta do filme, o diálogo entre os dois, aonde eles estão conversando sobre a Sônia. É esse diálogo, é isso. Admiro a mente estratégica da Sônia. Não é a mente dela que você admira. Verdade. A gente tem que admirar ela. Quando põe uma coisa na cabeça, não é a cabeça que você admira. É, isso é. Então, como vocês puderam ver, essa é uma referência, eu achei sensacional, cara. Começando daí, eu achei muito legal a introdução desse universo, né, que foi criado ali na década de 90 e tal, com o filme. Principalmente porque já tem um tempo que a gente percebe que Mortal Kombat tá se distanciando do que ele era. Esse tipo de retorno eu acho sensacional, cara. Sim, ainda mais que esse Mortal Kombat, ele comemora os 25 anos da franquia, né, cara? Então, eu acho muito bacana eles trazerem e colocarem essas surpresas aí pra gente, né, cara? Que acompanha o jogo desde pequeno aí. Principalmente o filme, que é uma coisa que a gente gosta muito. Então, foi muito bacana ver esse diálogo aí. E é engraçado pra caralho, né, mano? Também. Falando tipo, ah, na inteligência dela que você tá admirando, não, seu safado. É muito bom, cara. Como a gente comentou, quando foi anunciado o personagem, né, eles estavam trazendo de volta aquele Johnny Cage que foi construído lá atrás. Principalmente com o filme, né? O filme ajudou muito a dar uma cara pro Johnny Cage. Exatamente, cara. O próximo diálogo que a gente vai trazer aqui, Alanis, que faz referência ao filme aí, é um diálogo entre o Liu Kang e o Raiden, que é muito bacana também. Que vocês conferem agora. Cara, eu achei demais, porque a gente pôde ver aí referência ao Raiden do Christopher Lambert, que você já disse muitas vezes, né, Alanis, que adora o personagem. Nossa, pra mim, o melhor Raiden da história foi esse, cara. Exatamente. E ver ele falando aí, né, cara, porque o Raiden do jogo, ele fala mais sério, né? I did not have a clue. O do Christopher Lambert, ele fala, tipo, todo cômico, assim, eu não fazia ideia, cara. É muito bom, cara. Eu gostei demais disso aí também. O Christopher Lambert, ele fez uma participação numa propaganda francesa sobre o jogo, onde aparece ele jogando Mortal Kombat com o Raiden, ele tá jogando com um carinha, e aí o cara vira e fala, né, meu, mas como é que você manja jogar tanto, assim? Ele fala, ah, eu tenho uma história com esse personagem, né? E aí ele dá aquela risadinha, assim, ha, 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 desculpe, tá ligado? Sim, igual no filme, cara. Exatamente. É uma referência direta ao filme aí no caso, entendeu? Eu deixei o vídeo passando aí enquanto o Alanis tava falando pra vocês conferirem também dessa propaganda. E, cara, eles tão caprichando demais nisso aí, é muito legal. E o próximo que a gente vai comentar, a gente pode aí fazer uma dobradinha, que é o diálogo entre a Kitana e o Sub-Zero, e o outro entre o Liu Kang e o Sub-Zero, que fazem referência direta aos momentos do filme ali, da luta do Liu Kang contra o Sub-Zero. Vamos dar uma olhadinha. Estou pronta, Sub-Zero. Como pretende me vencer? Usando o elemento que gera a vida. Use o elemento que traz a vida. Derrotar você vai ser fácil. O que a Kitana te disse? Eu só preciso de um balde d'água. Então, um balde d'água resolve tudo. Pois é, né, cara? É muito bacana. Primeiro é, use the element that brings life, né, cara? Use o elemento que traz a vida, ou que gera a vida, né? Como vocês puderam ver no diálogo aí que eles trouxeram na versão dublada. E depois o Liu Kang ainda fala que ele só precisa do balde d'água, que é justamente o balde que tá lá disponível pra ele, convenientemente, né? Pra ele poder matar o Sub-Zero com o gelo eterno ali que ele tá fazendo. E por mera coincidência, né, deixado lá pelo Raiden. Com certeza. Pois é, esse Raiden trapaceiro, esse safado, olha só. Ah, muito bom, cara. Outra excelente referência ao filme aí. E não para por aí, né, meu querido Alanis? Porque hoje mesmo, cara, data de gravação desse vídeo, o Alanis me mandou um áudio que achou o Reptile na cripta, né, Alanis? Explica pra galera aí. Esse foi um momento bem interessante. Eu tinha visto, ouvido falar em alguns outros lugares que era possível isso. E aí eu tava jogando e falei, mano, hoje eu vou achar. Porque até então eu tinha visto só a estátua, né, do Reptile, que é uma reprodução do bichinho estranho que aparece lá no filme. Esse encontro, cara, meu, eu acho que foi a parte mais legal da viagem ali na cripta, sabe? Porque chegar lá e encontrar o Reptile ali e de repente o outro aparecer do lado, sabe? Se você não conhecia aquela estátua do Reptile, a hora que aparece um do lado do outro você consegue ligar, sabe? Eu falo, caramba, é o Reptile, cara! Eu vi uma definição da cripta que era assim, que a cripta é tipo a Disneylândia do Mortal Kombat, sabe? E realmente, cara, nesse jogo tá. É, cara, eu achei muito interessante porque só quem assistiu o filme, cara, da década de 90, o primeiro, não é uma aniquilação ou conquista não, sacou o porquê daquela estátua ali, entendeu? É aquele bicho esquisito que aparece, o Reptile do filme, né? Que aparece lá como o protetor da princesa Kitana, vamos dizer assim, né? Como o Shinsung diz, mas na verdade fica vigiando ela pra ela não ter laços ali com a galera da terra, né? E é justamente esse bicho esquisito que eles colocaram no filme e eles trouxeram com uma estatueta no jogo e do lado aparece o Reptile. Puta referência, cara, é muito bom! Nossa, eu gostei bastante dessa daí. E tem uma última referência que é do Johnny Cage. Esse daí é um easter egg muito legal. Esse easter egg eu achei ele espetacular porque é uma das cenas mais legais do filme, eu acho que todo mundo lembra também. Que é a parte dos famosos óculos, né? Quando ele vai enfrentar o Goro aí, que o Goro pega na mão, esmaga os óculos dele, joga no chão. Aí depois quando eles estão na parte lá de cima, né? Que o Johnny Cage finalmente vai derrotar o Goro. Aí antes de ele dar uma porrada no Goro, ele vira e fala, tipo, esses óculos custaram 500 dólares, seu babaca. Cara, é muito bom, mano! E por que a gente tá falando isso? Porque na customização do próprio Johnny Cage tem lá, cara, o óculos lá, 500 dólares, sunglasses, né? Óculos de sol de 500 dólares. É muito legal isso, mano. Esse conjunto de referências, né? Tem muita mais coisa que dá pra achar se você explorar aí. Acredito que algumas coisas passaram batido aqui. Não, com certeza tem muita coisa que a gente não viu ainda, cara, que a gente vai continuar fuçando aqui. Vai continuar botando esses diálogos pra poder rolar, pra gente poder fazer mais vídeos pra vocês. Porque tá muito legal isso, cara. E agora tem aí a nossa análise sobre o jogo. Tem umas críticas muito severas, mas a gente vai dar uma nossa opinião que não é tanto assim o negócio. Bom, meus amigos, mas então é isso. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que que você achou dessas referências ao filme aí? A gente ainda vai trazer mais um vídeo de diálogos aí, de referências, que a gente não vai falar pra não estragar a surpresa também. Tá muito legal, cara. É muito divertido. Vocês não têm noção. Esse jogo tá com muita coisa divertida. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... FUMOS! FUMOS!